Vamos a partida aí do quarto palio do programa. É o Prêmio Balabale. Atenção! Oi, dada a partida para o quarto palio. Largou com muito tempo de atraso o número 2, Mindful, baldoso. Vai tomando a primeira colocação, Masterchef vai levrando um corpenteiro, 2 de vantagem. Em segundo, Faraonil, lá por fora em terceiro, Guri Carioca, em quarto pelos paus orador. Em quinto, ao seu lado, vai atuando o Fraser Bung, em sexto, o Rigoleta, em sétimo e em chifre. Entram pela variante, o ponteiro é o Masterchef. O Faraonil vai engrossando por fora juntamente com o Guri Carioca. O Guri Carioca avança lá por fora, tenta a segunda e vai a caça do ponteiro, que é o Masterchef número 8 com pequena vantagem. Avança o Guri Carioca no miolo, vai sobrando o Faraonil. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Guri Carioca avança para cima do Masterchef, vem tentar a primeira colocação. Guri Carioca carrega por fora, o Masterchef tem vantagem. Cabeça, pescoço, meio corpo em vantagem, Guri Carioca avança por fora. Vem tentar a primeira colocação até aqui, só os dois. Por fora, Guri Carioca, por dentro, Masterchef. Masterchef tem pequena vantagem, Guri Carioca avança por fora, cabeça com cabeça. Por fora, Guri Carioca vai sacando vantagem pequenina. Agora, pescoço, cruza uma faixa final. Guri Carioca, Masterchef até os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de Guri Carioca, após uma reta brigada, disputada ali galão a galão com o Masterchef, conseguiu ultrapassá-lo. Vitória de Guri Carioca, após uma reta brigada, disputada ali galão a 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 Obrigado.